Edmar Nolóis, presidente da SESC, qual a expectativa para o dia 21, agora horário gratuito? Bom, Eleomar, como todos nós jornalistas, eu admito que a maior parte dos que acompanham o processo eleitoral estarão de olho na telinha e ouvindo um atento as emissoras de rádio a partir do dia 21, que é quando vem início a propaganda eleitoral no palanque eletrônico. Claro que a partir daí a expectativa é que se possa ter uma melhor avaliação por parte dos ouvintes, dos telespectadores, consequentemente do eleitor. E naturalmente, se nós estamos com essa expectativa, virá quem vai depender do voto de cada um deles. Edmar, então é a hora de quem não é conhecido aparecer? A hora de quem não é conhecido aparecer, até porque não vai ter mais aquela desculpa de que não, eu não cheguei até a televisão, ninguém me ouviu pelo rádio, nada disso. Cada um, evidentemente, quem tem o maior tempo leva uma vantagem. Isso não há como discutir. Mas é um desgaste também, pode ser também. Tem, tem, tem também um desgaste. Se tudo isso não for muito bem dentro de uma qualificação de produção, não tenha nenhuma dúvida. É como qualquer produto que você vai vender. Se não tiver qualidade... Não, 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 não.